Agora pode começar Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão, que é mídia Para chucada no condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Mano Zigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô, dá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, eu tiro ouro dos tamanhos São Tomás só meu, tá? Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Joga me provoca, que eu te salvo forte